Seja bem-vindo torcedor fiel bicolor. Aqui você fica atualizado com todas as notícias do Paysandu. Em ano de altos e baixos na meta do Paysandu, Thiago Coelho tem média de 0,87 gol sofrido por jogo. Em comparação com Emerson, goleiro bicolor entre os anos de 2015 e 2017, o camisa 1 do Papão em 2022 tem desempenho melhor na média, ficando atrás de Mota, titular em 2019. O goleiro Thiago Coelho chegou ao Paysandu em dezembro de 2021, vindo do maior rival do Papão. Havia bastante expectativa em cima do jogador, que iniciou a temporada com uma lesão, se tornando titular a partir da final do Campeonato Paraense. Na disputa da Série C, Thiago teve altos e baixos, com defesas milagrosas e algumas falhas cruciais. O goleiro tem pré-contrato para seguir no Papão em 2023, mesmo ainda não sendo unanimidade entre os torcedores. Porém, os números dele não são de todo mal. Thiago Coelho participou de 31 dos 47 jogos da equipe na temporada, sofrendo 27 gols, média de 0,87 por jogo. Se comparar com Emerson, goleiro que teve grande aprovação na meta bicolor, o desempenho do atual camisa 1 é melhor. Emerson atuou no Papão entre os anos de 2015 e 2017, atuando em 165 jogos e sofrendo 162 gols, com média de 0,98 por partida. Desde então, Mota teve o melhor desempenho, em 2019. Ele levou 25 gols em 35 jogos, média de 0,71. O GE Pará fez um levantamento, através do site OGO, do desempenho de todos os goleiros do Paissandu nos últimos anos, desde Emerson. A estatística leva em consideração apenas aqueles que atuaram em pelo menos 50% dos jogos do Papão no ano em que estiveram no clube. 2022, Thiago Coelho, 31 de 47 jogos, 65,95 por cento, e 27 gols sofridos, média de 0,87. 2021, Vitor Souza, 42 de 45 jogos, 93,33 por cento, e 48 gols sofridos, média de 1,14. 2020, Gabriel Leite, 24 de 43,55,81 por cento, e 25 gols sofridos, média de 1,04. 2019, Timota, 35 de 43 jogos, 81,39 por cento, e 25 gols sofridos, média de 0,71. 2018, Renan Rocha, 44 de 61 jogos, 72,13 por cento, e 56 gols sofridos, média de 1,27. 2017, Emerson, 53 de 62 jogos, 85,48 por cento, e 51 gols sofridos, média 0,96. 2016, Emerson, 60 de 64 jogos, 93,75 por cento, e 57 gols sofridos, média 0,95. 2015, Emerson, 52 de 63 jogos, 82,53 por cento, e 54 gols sofridos, média 1,03. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul.